É tempo de alegria e esperança É tempo de amar e ser amado É tempo de sonhar É tempo de partilhar É tempo de construir um mundo melhor Eu sinto as coisas de desafios De não ter medo de viver Viver com Deus, viver com amor Me anunciar que posso ser feliz Porque Deus me ama Eu acredito na juventude Cumprir do seu amor E na força da sua missão Eu acredito na juventude Cumprir do seu amor E na força da sua missão É tempo de alegria e esperança É tempo de amar e ser amado É tempo de sonhar É tempo de partilhar De construir um mundo melhor É tempo de escolhas De desafios De não ter medo de viver Viver com Deus, viver com amor Me anunciar que posso ser feliz Porque Deus me amado Eu acredito na juventude Cumprir do seu amor Eu acredito na juventude Cumprir do seu amor E na força da sua missão Eu acredito na juventude E na força da sua missão Eu acredito na juventude Cumprir do seu amor E na força da sua missão Eu acredito na juventude Cumprir do seu amor